Uma união da oposição, não em torno de menino, é lógico que eu sou o instrumento para isso, mas em torno de uma proposta para resgatar o nosso município, para fazer do nosso município o município melhor, para fazer do nosso município o município referência à educação, referência e saúde, referência e turismo de qualidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Música 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 Mirinho, nos braços do povo, Vila Verde te abraça, Mirinho. Olha, panfletagem domingo, dia 25, às 9 horas em Genibá. Concentração, ao lado da Igreja Metodista Wesleyana, Avenida Genibá. Música Todos os vereadores presentes. Música Olha, próximo comício, dia 27, terça-feira, Manguinhos, estacionamento nos festadores. Música E panfletagem domingo, dia 25, em Genibá. Se o povo quer, se o povo quer, ninguém segura, Mirinho, braga de novo na prefeitura. Se o povo quer, se o povo quer, ninguém segura, Mirinho, braga de novo na prefeitura. O outro prefeito, deixou-vos os quebradinhos, agora não tem jeito, o meu voto é do Mirinho. O outro prefeito, deixou-vos os quebradinhos, agora não tem jeito, o meu voto é do Mirinho. Beleza. Olha, queremos agradecer a Guarda Municipal também, muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe.